Olá pessoal, bem-vindo ao Histórias da Galocha, mas antes da história começar, não esquece, inscreva-se no canal, ative o sininho para receber sempre as notificações e dê aquele joinha. Tudo pronto? Então bora pra história! A história de hoje é O Caminho das Estrelas. Há muitos séculos, na região do gelo, aconteceu um combate entre o urso negro, que se chamava Oacni, e o urso cinza, que se chamava Oacno. Ninguém sabe exatamente como começou a disputa. Os antigos diziam que os dois grandes amigos ursos se enfrentaram por causa de um pequeno pote de mel. O Oacni levara muito tempo colhendo mel, e Oacnu quis arrancá-lo à força do amigo. Uma furiosa luta teve início, e o vencedor foi Oacni, o ladrão de mel. O líder da tribo ficou inconformado com essa vitória. Pensou que seria uma grande injustiça um ladrão se dar bem no final. Por isso, expulsou o urso cinza da comunidade. Mas Oacnu não tinha mau coração. Era só um urso muito guloso. Chorou tanto, e parecia tão arrependido, que toda a tribo sentiu muita pena dele. O Oacnu partiu e caminhou durante vários dias. Mal enxergava. Seus olhos estavam turvados de tanta lágrima. As noites e os dias passavam, sem que ele se alimentasse ou parasse para descansar. Até que, de repente, avistou um longo caminho, todo prateado. Era uma estrada magnífica, que brilhava contra o céu azul escuro. O urso, pela primeira vez, em muitos dias, conseguiu ver nitidamente. O caminho se estendia até as estrelas. O Oacnu experimentou uma profunda alegria e começou a correr por aquele solo prateado. E, aos poucos, foi sentindo cada vez mais leve. Era quase como se ele, um urso grande, um grande urso cinza, fosse só um passarinho. Nesse mesmo instante, Oacnu, seu ex-amigo, sentiu uma vontade imensa de olhar para as estrelas lá no firmamento. E o viu. Vejam, disse a sua tribo. É O Oacnu! Está correndo no meio das estrelas. E toda a tribo se reuniu para assistir aquela cena extraordinária. O Oacnu corria, corria, saltava as estrelas, dançava no céu. E alguém comentou. O Oacnu alcançou o porto das almas, o campo das caças eternas. Depois dessa noite, Oacnu nunca mais voltou. Mas até hoje se conta que, durante sua corrida, Oacnu balançou a grossa pelagem, que ficou cheia de luz. E dela respingaram as lindas estrelas que hoje formam a Via Láctea. Há os que não acreditam nisso, porém. E preferem pensar que Oacnu ainda está vivo, no campo das caças eternas. Lugar para onde vão todos os guerreiros no final da vida. O caminho de Oacnu, o grande ladrão de mel. Por hoje é só. A gente se vê num próximo vídeo. Tchauzinho. Tchauzinho. Tchauzinho.